Você sabia que a Turquia é mencionada na Bíblia? Por exemplo, o apóstolo Paulo nasceu na Turquia. Na antiguidade, a Turquia era chamada de Cilícia. O nome da cidade de nascimento de Paulo é Tarso, local que existe até os dias de hoje. Olha só, já segue essa página para mais conteúdos. A Bíblia menciona que a Arca de Noé parou sobre um monte chamado Ararat, que fica na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Os rios mencionados na Bíblia, Pigre e Eufrates, que corriam pelo Jardim do Éden, são rios que correm pela Síria, Iraque e Turquia, a antiga Mesopotâmia mencionada na Bíblia. Antioquia, que hoje se chama Antáquia, é o lugar onde Pedro, discípulo de Jesus, pregou. E aqui nasceu a primeira comunidade de cristãos. A cidade de Éfeso, igreja descrita no Apocalipse como a igreja que abandonou o primeiro amor. Tem sua localização na Turquia também, um importante lugar turístico nos dias atuais. Muito próximo à Turquia se encontra a ilha grega de Pátimos, lugar onde o apóstolo João ficou preso. E ali teve suas revelações do Apocalipse. E é claro que tem muito a se falar. Jó, por exemplo, acredita-se que tenha sido na Turquia, onde se deu toda a sua história de sofrimento e superação.